Partiu então. Ô Gelli, tenta no... Obrigado, cara. Vamos geral cair perto daqueles armazones. Partiu, 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 partiu. Partiu, hein? Cara, eu vou pegar mais um pouco. Ah, já fui. Vou ir pro mesmo lugar, hein? Você vai pro mesmo lugar, Vini? Aham. Bom, vou pro mesmo lugar, lá no primeiro galpão. Cai assim, galera. Ó, eu e o Didi vamos cair no primeiro, o Gelli e o Murilo caem pro terceiro ou segundo, sei lá. Tá, vamos cair no do meio, Gelli. Tamo... Tamo indo para o galpão. Galpão do meio ali, são três galpões. Vamos ver. Tem gente vindo aqui, mano? Nem tô vendo. Ué, cara, parece que também nem tô vendo. Que isso, mano? O cara caiu que nem um foguete, velho. Caralho, cê viu o Didi? Olha lá, o cara brilho lá embaixo, mano. Que isso, mano? O cara caiu que nem um foguete. Por que a gente faz isso, mano? Ah, mano. Ô, Didi, moio, vamos cair nesse galpão aqui, ó. Nossa, mano. Muita gente, velho. Vai, 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 vai. Essa aqui já... Nossa, essa aqui já deu merda, já, mano. Nossa, muita gente mesmo, mano. Nossa, velho. Vou cair dentro do galpão já, mano. Vai, moleque. Vai, 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 cuzão, vai, cuzão. Ô, só pra me zoar, né, mulher? Puta que merda, tá de sacanagem, olha aí. Ó, se a gente sobreviveu, tem uma mirou de 1x aqui, hein, time. Boa, moleque. Vem cá, tua arma, Geli. Rapine. Geli, tem um cara aqui, tem um cara aqui, Geli. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô indo pra... Eu tô indo pra aí. Ai, eu não achei nenhuma arma, cara. Eu achei uma pistola só. Matei ele aí, matei ele aí, matei ele aí. Que merda é essa? O cara jogou uma... Porra... Puta, que parada. Caralho, que isso, cara. Pera aí, Geli, vem pra cá. Vem pra cá onde eu tô, caralho. Galera, vem aqui da cover, vem aqui da cover. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Vou te reviver, pô. Vai, me revive. Ai. Porra, Murilo, de novo, mano? Eu tava passando, correndo pra ele te ajudar. Saiu um cara de dentro de um galpão que eu nem vi. Porra, Murilo. Ô, Geli, vai lá pra frente, cara, hein. O cara já morreu. Porra, só o Murilo que morre nessa merda, mano. Eu tava passando, correndo pra ele te ajudar. Um malto saiu atrás de mim e me matou. Aqui. Ai, caralho. Ai, caralho. Sem vida, não? Eu tô sem vida agora também, mano. Fudeu. Beleza, eu tenho uma mochila só. Ai, mano, na moral, esse jogo é muito lixo, velho. Cara, eu preciso muito treinar a jogar esse jogo. Não é possível. Moleque. Muito ruim. Queria só a arma, velho. Ai, caramba. Ai, caramba. Olha isso. Ah, jogo. Vai te catar, mano. Ah, mano. Ah, jogou. Na moral mesmo. Na moral mesmo. Na moral mesmo, esse jogo, bicho. Bicho. Pô, eu entrei num galpão sozinho. Um galpão gigante daquele. Só tinha uma mochila, mano. Uma mochila. É, eu sei. A minha só tinha uma pistola. Vai errar. Ou aqui tem já locais marcados, que a galera já sabe que tem as paradas. E não tem nada de aleatório. Em cima dos containers, normalmente, tem mais coisa do que... É, eu tô aqui em cima, mano. Mas alguém já passou aqui, velho. Porque eu não tô achando bosta nenhuma. Em cima dos containers, normalmente, tem bastante coisa. Tem nada não, Jelly? É... Tô com uma pistola só e nada de vida. Ó, tinha um cara dentro desse... Desse galpão aí, Vini. Foi o cara que saiu dali. É, mas eu vi um cara saindo, mano. Ele foi pra lá. Então, é... Moleque, eu tô com 30 balas. Tô com uma pistola, tô... Uma mochila nível 3, não de merda. E uma mira 8x, que eu vou enfiar no... Tá aqui em cima das paradas aí, não tem nada, não? Não tem nada. O Jelly tá lá em cima, pô. Será que você subiu as escadas aí, Vini? Não tem nada no topo desse parada, não? Ah lá, achei um cara. Deixa eu falar que não tem merda nenhuma, mano. Subi aqui, não tem merda. Vamos ver se eu peco alguém com 8x, mano. Ô, Jelly, você vai morrer, mano? Caralho, o Jelly é muito vida louca. Ele já tá sem vida e tá pulando. Vai, Vini. Tamo fodido, Jelly. Vamos recuar, Vini, vamos recuar. Não, vamos pras casas ali, vamos pras casas ali, pô. Sim, 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 sim. Galera, vocês tão bem, bem longe. Não, não tem problema, não. Não, não tem problema não, nada. Mano, morrer a gente vai morrer de qualquer jeito, cara. Ah, tem um carro ali, tem um carro ali. Já pega o carro e já mete pé. Mete pé o caralho. Porra nenhuma. Tá maluco? Tão batirando na gente. Filha da puta. Pelo menos o meu eu matei. Era o último. Ah, matei um nego também, pô. Te defendendo ainda. Obrigado, cara. Você é o melhor. Valeu mesmo. Porra, podia ter arma aqui, né? Nem isso. Que legal seria. Porra, que lixo. Ó, tem ligadura aqui, Jelly. Pega aqui, ó. Mochila. Vem que você tá precisando sair pela vida aí. Tem nem colete, nada, mano. Red Bull, Red Bull. Cadê Red Bull? Não, eu peguei. Ele pegou. Pegou ligadura aí? É, ca... Nossa senhora. Um MD6. Mas essa pistola aqui é melhor. Deixa o Jelly. Ou não. Vai, pode ser. Pega aqui, Jelly. Pega aqui, ó. Pega aqui. Tem mira e arma aqui em cima. Vem cá. Jesus. As ligaduras, Jelly. Ô, Jelly, usa a porra da ligadura, caralho. Você vai morrer quando fechar o gás, mano. Vai fechar só depois, mano. Ah, beleza, então, Jelly. Faz ideia aqui. Beleza, Jelly. Calma, cara. Ai, precisa de bala. Bala, 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 bala. Ô, Didi, vê se bugou também a tela aí do... Do Vini. Ah, não. Desbugou, esquece. Ah, não. Toda vez que aparece aqui você fica usando bandagem, tem minteira, sem parar. Tela do Vini? Calma aí. Não, parou, parou. Não, bugou não. Por que o Didi tá morto? Caralho, Didi também tá morto. Né, cê não viu o Didi putão? Ó, Jelly, tem um kit médico aqui, mano. Didi putão. Ó, o Didi tá uma putasse, mano. Ô, mano, na hora que eu achei um revólver do vovô, aquele que é 762. Tem um cara dentro, mano. Ó, o cara chega lá, todo equipado. É impressionante, né? A gente nunca foi num lugar pico. Aí, de repente, o nego aparece do vizinho, assim. É, mano, é o que eu falo, né. Com 8X, AK, tá ligado? É o que eu falo, cara. Esse jogo aqui é muito troll, mano. Pronto, não preciso de kit médico mais, não. Tamo junto. Isso é o melhor, cara. Caralho, não vai ter bala 762 aqui, não? Ô, Vini, tá fechando, Vini. Puta, minha. Tem um carro no meio da rua, cara. Tem um carro no meio da rua. Eu não sei mais onde é o meio da rua. Pra cá, ó. Tá, é lá, Vini, é lá, Vini. Eu também não sei onde é, não. É aqui, Vini. Segue, segue, segue. Ali o carro. Jura que é ali, Vini? É mesmo. Sério, cara. Vai, mete o pé. Calma aí. Vai, que você é o melhor, cara. Vai. Obrigado. Fico feliz que você também acha isso. Claro, mano. Isso é o melhor. A gente sabe que a gente vai subir essa montanha aí, né? Você quer com emoção ou sem emoção? Cara, pode ver se você quiser, mano. Eu já não tô nem aí mais, não. Mano, o Gelli quer ir pelo lugar mais difícil, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pra que isso, Gelli? Fala pra mim. Meu Deus. Morri. É porque ninguém vai passar por aí. Morri. Ah, é. Exatamente. Ninguém vai passar por aí, cara. Quem que vai andar ali? Meu Deus, mano. O Gelli é muito bom. Agora vai acabar por... Nossa, Gelli. Claro que eu nunca volto. Nem tirei vida, sei lá. Ai, esse Gelli... Mano, se eu faço isso, o carro já virou, já explodiu, pega fogo, velho. Aí o cara faz, não acontece nada, mano. Tá chorando um pouquinho, então. Não tô entendendo. Vou te deixar pro negócio. Aquele caminhãozinho ali do lado. Não para de chorar, né? Cala a boca, lixo. Ah, eu que choro, né, Didi? Não vou nem falar nada pra você, não, velho. Não, aí não, aí não, Gelli. Vai cair o carro, vai cair o carro, filho. Vai por aí, não. Não é engraçado, velho. O Didi ficou... Esse jogo, olha esse jogo. Aí, tá ligado? Putz, será que eu dei aqui, mano? Onde você vai, Gelli? É pra outro lado. Meu Deus, você tá dando volta. Você tá dando volta. Gelli, você tá dando volta na parada, meu Deus. Cala a boca, eu sei. Cara burro, velho. Alguém me ajuda. Por que que o Murilo, o Didi, não fica vivo? Eu fico vivo com o Gelli, mano. Aí, o cara na esquerda, o cara na esquerda é deitado. Na esquerda, na esquerda. Nos matinhos, nos matinhos. Aí, aí, nesse corredor verde tem um cara deitado. Atropela ele. Volta lá, Gelli. Vamos lá, mano. Atropela ele. Ah. Boa, Gelli, boa, Gelli. Cadê, cadê? Tá vendo essa trilha de mato? Ah lá, ó. Segue reto. Ah lá, direita, direita, direita. Vai, Gelli, vai, Gelli. Boa! Ah! Vai lá pegar ele, deve ter alguma coisa boa, pô. Leque, tá fechando. Não, tem problema não. Não, para aí, para aí, para aí, para aí. Para! Agora, pra achar o bagulho, vai ser fora, mano. É. Vai apertando o tab aí. Aqui, ó. Caralho, mira 4x. Nossa, mágico isso. Puta que pariu. Esse cara tá cheio de coisa. Ô, Gelli, pega aí o... Nossa, ele tem duas 4x, mano. Vou pegar uma. Analgênico. Ah, você pegou, filha da puta. Ele pegou as duas. Fusão. Ah, não. Pegou não, pô. Peguei não. Ô, Gelli, pega um kit em primeiros socorros aí, ó. Já peguei. Ah, pega lá. Foda-se. Vambora. Caralho, o cara não quer... Meu Deus. Tá, deixa eu pegar, não. Não, já peguei. Vai, vambora. Depois eu te dou lá. Mano, o que que o cara faz no meio do mato sozinho, cara? Você viu? Pra direita, Gelli, pra direita. Cheio de coisa, né, mano? Caralho, nada a ver, mano. Eu sou melhor quando eu morro do que quando eu tô vivo. Exatamente. Fica só morto, Lex. Só espectador. Eu vou entrar e me matar, tá ligado? Você só fica de técnico, dando a calma pro time. Eu sou o coach. Partiu, moleque. Nossa. Ai, meu Deus, Gelli. Gelli, você é abençoado, Gelli. Nossa, você é muito, cara. Você é muito abençoado, Lex, na moral. Ô, Gelli, quer ir pra treta? Já vamos lá pra base militar lá, ó. Lá no verde, lá, ó. Já vamos lá no meio da... Eu acho que o carro não chega lá, não, hein. Acho que chega sim. Tá com pouca gasolina, pô. Ai, eu não tô vendo isso, verdade. E? Ali na frente do posto, deve ter gasolina pra botar. E lá, o meu... Coisa... Isso aqui é um posto? É. É sim, pô. É? Ah, é verdade. Tem gente aí? Tem gente aí. Tem um carro parado. Tem, tem. Eu tô dentro do portão. Tem na direita, Gelli. Direita, direita. Nossa, mano. Que recoy da K é esse, velho? Meu Deus, que lixo. É porque você tava de acog. Caralho, esse recoy dela é absurdo. Nossa, na moral. Puta que pariu. Agora a gente cagou, mano. Agora a gente foi malzão.